Morreu na noite de ontem o radialista Sinésio Bastos, de 46 anos, vítima da Covid-19. A família está acusando o hospital de negligência médica. Veja na reportagem de Bárbara Stork. Rodou. Sempre de bem com a vida, querido por todos e muito admirado. Assim era Sinésio Gonçalves Bastos, ou como era mais conhecido, o Sinésio da Tupi. Eu estou aqui em 95 menininho, com 20 anos, eu estou aqui com 40 anos e operador e muito feliz em trabalhar aqui na Rádio Tupi. Sinésio tinha 46 anos e faleceu na noite de ontem, no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A declaração de óbito atesta para síndrome respiratória aguda e é suspeita que a morte tenha sido causada pela Covid-19. Segundo a esposa, Sinésio deu entrada no hospital no último sábado com glicose alta, secreção no pulmão e mesmo assim foi liberado. Os sintomas persistiram e ele então retornou à unidade na tarde da terça-feira, já com dificuldade até para enxergar. Ele chegou a ser entubado, mas acabou não resistindo. Eu dei entrada com ele na terça-feira. Simplesmente um médico incompetente. Falou para mim assim, ele tem que passar pelo postinho central. Vocês estão matando meu marido. Priscila chegou a tentar uma transferência para o marido, mas foi informada de que o procedimento não era necessário. Sinésio era hipertenso e diabético e deixou uma filha de apenas dois anos de idade. Ele será sepultado hoje no cemitério municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí. Estou eu aqui hoje, triste, pensando na minha vida, o que vou fazer?